As festas de casamento não são mais as mesmas. A cada ano, uma enxurrada de novidades chegam ao mercado. O casamento do apresentador Fábio Porchat aconteceu no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, para 500 pessoas. Para garantir a diversão dos convidados, o casal contratou uma empresa especializada em massagens nos pés. Quem não se lembra do casamento de Kate Middleton com o príncipe William? O Brasil acordou bem cedinho para ver o casamento da década. Eles inovaram e ofereceram frascos de perfumes, com um medalhão em ouro no formato de coração, com fotos dos noivos e as iniciais dos nomes gravados no frasco. Como agradar o convidado e fazer com que ele saia com a melhor impressão da festa, é o alvo de qualquer casal de noivos, seja famoso ou não. É, mas para ter um casamento de princesa, você pode até ter uma cadeira para se sentir rainha. Mas é aquela rainha que trabalha e trabalha muito e tem que correr atrás, e perde o sono e acorda cedo e dorme tarde, e fica o dia inteiro na rua, sai de uma reunião, vai para outra. Ou seja, rainha mesmo, é só na imaginação e na decoração. Mas como escolher a decoração certa? Como escolher todas as coisas que devem estar no seu casamento? Afinal, segurar o povo na festa por 5, 6, 7 horas, haja atração, haja novidade. O que não pode faltar na decoração das noivinhas esse ano? As noivinhas hoje é luxo e clássico. Então, assim, móveis imperiais... Gigante, enorme... ...grandes, com bastante imponência. Dourado está mandando em 2018. E outra coisa também que está voltando, bastante mesmo, As noivinhas estão querendo também umas cores das flores mais clássicas, mais clarinhas. E quem trouxe as flores à tona foi a atriz Marina Rur Barbosa, que colocou uma parede de flores, todo mundo quis fazer fotos, olha só quantos artistas fizeram fotos, desfilaram por essas flores. Ela puxou o caminhão das flores, né? Com certeza, você viu lá. Jaqueline, ali, de flores ali, você, ser sincera, quase a lambra inteira de São Paulo está ali. É, mas teve alguém que pisou na Marina Rur Barbosa, que foi o Whindersson e a Luísa, não é verdade? Que tinha muito mais. Eu estou sabendo que você está inovando a decoração, está fazendo uso de pallet. Como é que você vai fazer isso? É que, assim, o meu esposo trabalha muito com esse... Onde ele trabalha tem muito pallets. E eu fui pesquisando, tem como você fazer o banco, tem como você montar as mesas. Eu posso muito bem colocar os pallets e aquele MDF, para não quebrar. E fazer a mesa do bolo, coisas que eu achei lindas. Pois é, só que tem uma atração quase que artística aqui no nosso meio, sabia? Eu estou vendo, que coisa mais linda. Pois é, esse cisne, esse cisne famoso, ele fez parte da decoração do cantor Gustavo Lima, mas Andressa e Suíta. Mas ali também pode, né? Pode, meu amor. Mas todo mundo pode também, não pode não? Pode, com certeza. E como é que foi? Como é que esse cisne fez parte aí da decoração do Gustavo Lima? Bom, Jaqueline, ele estava na nave central, né? Da passarela, da cerimônia, com vários arranjos de egípcio filha, bem branquinhos. Bem na nave de mais ou menos uns 8 a 10 de cada lado. Hum, que chique. Se tem uma coisa que a família dos noivinhos amam é fazer foto. Gente, vamos parar e prestar atenção no casamento. Não adianta falar. O povo quer foto, mas o povo quer mesmo é pegar a foto e levar embora. Você já foi numa cabine de fotos antes? Não. Você já viu como é que funciona? Também não. Então você vai conhecer com a gente agora, que eu acho lindo isso aqui. Olha só, gente, isso aqui é voltar no tempo. A sensação de estar entrando numa cabine de foto é maravilhosa. Como é que funciona a cabine de foto? A gente entra, no caso você entra com o seu noivo, com o seu marido, com os seus amigos, aquela turma enorme. Aí você fica aqui na frente, tá vendo aquela camerezinha lá? Uhum. Tá vendo? E rapidão fica pronto a fotinha. Que legal, viu? Aí você pode colocar aí pra marcar texto, marcar isso. Olha ali. Olha ali pra gente. Olha lá como é que a gente tá. Hum, que chique. Olha que chique. Vamos fazer a fotinha? Eu já quero isso no meu casamento. Lógico, você e como todas as noivinhas, né? Estamos aí à disposição para atendê-las. É uma diversão no seu evento, é uma inovação. E além da foto, você é instantânea. Vai ter boate lá na sua festa? Vai. Vai ter boate? Você sabe que boate que manda é iluminação, né? Demais. Menina, a iluminação tá em alta e é um sucesso. Olha só essas imagens de boate. Olha que sucesso. E a cada ano a iluminação ganha mais espaço nas festas e é de suma importância. Às vezes até se for uma festa simplesinha, mas se bota uma iluminação bacana, muda tudo. Ah, muda tudo. A boate, tudo. Fica muito, muito lindo, né? A luz dá o charme no nu. A luz, o som, faz a cara da festa, né? Vem cá, eu tô vendo uma pessoa ali, vem cá, que eu acho que eu conheço ela. Olha, eu, se eu não me engano, esse rapaz, ele é youtuber e dança na internet que é um sucesso. Tô errado? Tô errado, Paula Mourinho. Eu mesmo. Rapaz, dança que é um espetáculo. Olha só esse vídeo dele dançando aí. Fala um pouco desse trabalho seu. Olha, já tem um tempo que eu tô no YouTube aí fazendo vídeos pra rapaziada, pra molecada dançar os funk da vida aí, né? Você ensina noivos a dançar também? Sim, ensino. Eu sou coreógrafo, eu trabalho com noivas e debutantes, pessoal de formatura e estamos dançando em tudo quanto é lugar. O que você ensinaria pra gente? Ué, inicialmente a gente costuma fazer uma coisa mais suspense, né? Fazer uma dança bem suspense, com a música mais lenta. Depois a gente surpreende o público com a música mais agitada, tá? Todo mundo pra fazer aquela alvoroço mesmo, pra galera gritar bastante. Isso, de vestir de noivo, pô, pira. Pira, pira, nossa. Com salto ainda, aquele mulherão, a galera pira mesmo. É, mas se você acabou de dançar, se você acabou de dançar porque deu tudo certo, mas não é o fim. Ainda tem que agradecer aquelas pessoas que estiveram com você. Gente, olha isso. Com toalhinha, com as iniciais do noivo, com um sabonetinho. Aí você convida alguém e manda um vinho. Manda um vinho, um espumante, com taças personalizadas. Você já agrada o convidado antes mesmo da festa. Aí tá, mandou o convite. Aí ele foi. Aí na hora de ir embora, não chegando na festa, tem essas caixinhas pra receber ele bem. E na hora de ir embora ainda vai ganhar uma outra caixinha? Ainda uma caixa lembrança, com uma toalha bordada, um sabonete pra usar depois. Uma caixa pra guardar depois, uma maquiagem. Que é muita coisa. Gente, e casamento é um buraco sem fim ou um espaço sem limite. Onde você chega, você tem várias qualidades, várias coisas. Gente, olha só essas outras modalidades de caixinhas e decoração. Quem é que recebe esse tipo de presentinho aqui? As madrinhas. As madrinhas, as mães, avós, a gente borda com o nome delas. Que hoje é assim, pra personalizar. Não tá usando muito só o nome dos noivos, não. A gente usa o nome das madrinhas. Ah, é. Ah, é claro, né? Mas imagina só. Você chama a Ana, sua esposa chama Joaquim e você vai usar uma bolsa com o nome de Alessandra. Justamente. Aí fica esquisito. Isso. A gente pensa uma coisa, o fornecedor pensa outra. E a gente torce muito pra que no final dê tudo certo. Mas a gente pega com Deus e vai. Só que a tecnologia tá dando uma mãozinha pra gente. Hoje eu tô conhecendo um local. Gente, você utiliza esse óculos. E através desse óculos... Você coloca esse óculos, noivinha. E você consegue ver a sua festa. O Eric é a que manja dos Paranauês. Me conta uma coisa. De onde veio essa tecnologia? Na verdade, essa é uma tecnologia que ela tá em bastante crescimento. E a gente tem uma aposta nela pros próximos 10 anos, assim. A gente tem bastante mercado pra esse tipo de tecnologia. Porque a gente consegue ter uma pré-visualização do seu projeto antes mesmo de ser montado. Olha a mesa de bolo, gente. Pra que esperar o dia? Olha, se eu posso ver hoje... Aí, Eric, se eu falar assim... Ah, eu não gostei dessa mesa de bolo aí. Eu quero mudar pra outro lugar. Eu consigo? Sim, você consegue sim. Através da sua decoradora, a gente vai ver o melhor local. Vai ver a melhor implantação dentro do projeto. E aí a gente faz a alteração em cima do projeto. E volta a remarcar pra eu te apresentar novamente. E cabe aos noivinhos escolherem o que casa melhor com o bolso e o gosto.